Olá, bom dia. Eu sou Carolina Monteiro e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 23 de novembro. O governo apresentou uma nova proposta de reforma da Previdência. O texto mantém as idades mínimas, mas diminui o tempo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar. A nova reforma foi apresentada durante jantar com deputados da base aliada nesta quarta-feira. No prato principal do jantar dos parlamentares com o presidente Michel Temer, as alterações na proposta de reforma da Previdência apresentadas pelo relator Arthur Maia. A nova proposta retirou todas as mudanças na aposentadoria do pequeno produtor rural. Assim, ele vai continuar podendo se aposentar aos 60 anos de idade, no caso dos homens, e 55 anos para as mulheres, ambos com 15 anos de tempo de contribuição. Também saiu da proposta de reforma todas as alterações que diziam respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Assim, está garantido o valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovar em não possuir meios de se manter. Afinal de contas, nós estamos acabando com o privilégio. A Previdência Social no Brasil se transformou no maior sistema de concentração de renda do mundo. A nova proposta de reforma da Previdência diminui o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar, de 25 para 15 anos. A idade mínima para a aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, mas haverá uma transição de 20 anos. A proposta seja votada na Câmara em dois turnos em dezembro e no Senado no ano que vem. Essa reforma tinha que ter sido feita 20 anos atrás. Ela já foi protelada durante todo esse período, já devia ter sido feita. Segundo, quanto antes fizer, mais suave será. Cada ano que se jogar para frente a reforma da Previdência, muito mais dura terá que ser. Nós vamos pegar o gasto geral do setor público. Em 1991, ele era 10% do PIB. Em 2016, chegou a 20%. Daqui a 10 anos, se não corrigir, vai a 25%. E não há país que consiga pagar isso. Então, o que vai acontecer? Nós temos um problema lá na frente grave. E todos não vão ficar esperando isso acontecer. Então, nós temos que aprovar a Previdência. E o presidente Michel Temer anunciou a liberação de 2 bilhões de reais ainda em dezembro para os municípios brasileiros. A notícia foi dada durante encontro com a Comissão de Prefeitos, no qual Temer destacou a força política deles. O presidente falou ainda que as reformas em seu conjunto vão deixar os entes federativos mais fortes. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, garantiu o apoio dos prefeitos à reforma da Previdência. E nós vamos agora, direto ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz para a gente informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Bom dia, Cleide. É com você? Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Hoje, o presidente Michel Temer viajou logo cedo para Porto Velho, em Rondônia. Lá, ele inaugura o Hospital de Amor Amazônia, uma unidade voltada para atender pacientes com câncer. E nessa quinta-feira também, ele lança a política de inovação e educação conectada, que tem como um dos objetivos levar a internet de alta velocidade a todas as escolas públicas do país até 2024. E hoje, também, aqui no final do dia, ele atende uma delegação de pessoas e representantes de entidades que lutam contra a violência doméstica. Carolina, por enquanto, é o que nós temos daqui. Obrigada pelas informações, Cleide. Um bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto